Opa! Bom dia, Nono A! Boa tarde, Nono B! Nono A, 28 de agosto, Nono B, 21 de agosto, tá? Roteiro de estudos, partes escritas, respostas, né? Nono A, dia 25, Nono B, dia 28. Eu continuo em Oceânia, e agora a pergunta 22 é só para a Austrália. Eu vou falar da natureza da Austrália, tá? A Austrália é um país também bem interessante, bem legal, tá? Se você tiver a chance de ir para lá, vai. Na próxima aula, que vai aparecer a pergunta 23, eu vou te falar que eles querem lá imigrantes, tudo vou te explicar, tá? Vamos ficar na natureza por enquanto, tá? Vamos ver a Austrália? Então, eu vou mostrar o mapa da Austrália. Aí apareceu. Vou desligar a luz da frente. Olha aí, olhou a Austrália, interessante, né? A Austrália tem seis províncias, seis estados, tá? Essa ilha gigantesca aqui. A Austrália é um pouco menor que o Brasil, tá? Você tem lá seis territórios, seis províncias, seis estados, tá? Você tem, aqui está em inglês, vou te falar em português, tá? A Austrália Ocidental, quase metade do país, né? A Austrália Ocidental, o território do Norte, A Austrália Meridional, daí não tem como traduzir, né? É Queensland, seria a terra da rainha, né? Queensland, Nova Gales do Sul, porque país de gales inglês é Wales, né? Então, Nova Gales do Sul e Vitória. Sei que esquecer que em Vitória, que nem faz parte dessa ilha, que é a Tasmânia. Sim, existe um lugar no mundo que chama Tasmânia. A é do bichinho, vamos falar já do bichinho lá, tá no TAS, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, onde realmente mora gente na Austrália, onde tudo acontece? Essas duas províncias, ó, Nova Gales do Sul, onde está Sydney, a maior cidade, e Vitória, onde está Melbourne, a segunda maior cidade, tá? O resto da Austrália, quase não conta, tá? É uma natureza muito hostil, muito ruim, e não mora quase ninguém. Nessas duas províncias, a parte sudeste, daí lembra, lembra bastante o Brasil. Qual é a parte mais povoada, mais desenvolvida, melhor do Brasil? Não é o sudeste? Acontece a mesma coisa com a Austrália. É a parte sudeste, tá? É aqui que mora 90% da população, onde tudo acontece, tá? E, de natureza, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, vou estragar o desenho, ó. Aqui, está o Trópico de Capricórnio, e aqui para cima está a linha do Equador, tá? Então, se você olhar, lembra também bastante a posição que está o Brasil no mundo, né? Então, a maior parte da Austrália, por estar entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, é tudo lugar de clima quente, tropical, né? E só o que está aqui para baixo, do Trópico de Capricórnio, que está entrando na região temperada, né? A região temperada é aquela que tem estações do ouro bem certinhas, né? E no inverno cai até neve, né? Então, estações bem certinhas, inverno com neve, clima bom, né? É por isso que, ó, é aqui que mora a maior parte dos australianos, tá? Deu para entender, né? Então, eu te falei a posição na Terra. Então, vê que a maior parte da Austrália tem clima quente, clima tropical. Então, falou que na Austrália você pensou em calor, né? E na Austrália tem três regiões naturais. Ó, eu vou dividir assim, ó. Tudo que está para cá, ó o nome, é o Outback. Ó, o Outback é a cebola, a bluminhoni, ó. Ah, é a costeia, a costeia. Não é comida, não, tá? É porque o Outback, já foi o Outback? O Outback é o restaurante que eu amo, por exemplo, aquela cebola eu adoro, tá? O Outback não é australiano, é uma churrascaria americana, cujo a decoração, o tema da churrascaria é a Austrália, tá? Pode ver que lá tem bumerangue, tem quatro desertos, tudo. Porque ele fala do Outback, que é o deserto que ocupa mais da metade da Austrália. Mais da metade da Austrália é deserto. Vou te mostrar todas as fotos, tá? Então, aqui seria o Outback, que é o deserto. Calor pra caramba, seco, não tem quase ninguém. Tá vendo o que sobrou? Divide assim, ó. O que tá aqui pra cima, eu vou chamar de selva. Tá pegando a Queensland, né? Por sinal, pra você ter uma ideia, você sabe qual o país que tá aqui em cima, as ilhas aqui? A Indonésia. A Austrália é um pulinho, é grudado, a Indonésia, tá? Então, aqui tem tudo selva. Quer dizer que aqui também é quente. Aqui é muito quente. Aqui é quente, aqui é seco e aqui chove pra caramba. Lembra até um pouco a Amazônia, o Pantanal de Mato Grosso, tá? Aqui fica tudo inundado, calor do caramba e não para de chover e tudo inundado. Super selvagem, tá? E o que sobrou aqui, vou fazer um coração, tá? Essa parte de baixo, que é o sudeste, é a melhor parte da Austrália. É a região de clima subtropical, aqui lembra o sul do Brasil, né? É o estado sulista, né? E região de clima temperado. Então, as estações do ano certinha, no inverno faz frio, tá? E nas regiões montanhosas que tem aqui, mas veja já as fotos, cai até neve, tá? Então, ninguém mora porque é deserto. Tem uns gatos pingados porque é selva. E todo mundo mora aqui porque é tudo de bom, tá? Percebeu? Então, tem três regiões bem diferentes na Austrália. Vou te mostrar agora as fotinho das três regiões da Austrália, tá? Vou começar, assim que eu limpar isso aqui, né? Vou começar pela parte tradicional, né? Que é o Alkibet, o deserto. Olha a paisagem típica. Quando você pensa em deserto, você pensa em dunas de areia, né? Nem torpesado tem areia, que nem o Sahara, o da Arábia, né? No caso da Austrália, ele é poerento. É aquela argila seca que você passa de cá, mas ele tem aquele poerão do caramba, né? Aqui no verão, a temperatura chega a uns 49, 50 graus. E não chove, chove muito pouco. Só que aguenta esses angustos bem retardados e um capim bem sem vergonha. Que são xerófitas, plantas que aguentam a seca, né? Ó, você vai pegar o teu carro, o teu ônibus. Você vai passar pelo deserto. Você vai dirigir quatro dias de ponta a ponta. Vai ver só isso aqui, ó. Poerão, poeira, mais poeira, tá? Vai ver até a lua assim, ó. Tá anoitecendo. Só poerão, um calor insuportável. Olha lá no interiorzão, tá? De novo, ó. Alguns arbustos. Alguns arbustos que aguentam, né? Olha aqui, tudo poerento. A poeira vai sendo levada em forma até dunas de poeira. Dunas de argila, não é areia, tá? Lembrando que tá um calor insuportável aqui, tá? Não dá pra morar aí, né? Não tem ninguém. E lá no meio do deserto, bem no meio, você tem a Ayers Rock. Ayers Rock. O povo original da Austrália, que eram os aborígenes, de origem pela Mésia, negros, eles consideravam essa pedra, é uma pedra no meio do nada. De onde veio essa pedra? Eles consideravam... Aliás, é a maior pedra, maior do monolito do mundo. É uma pedra única, no meio da planície. De onde veio isso, tá? Os aborígenes consideravam essa pedra um lugar sagrado, tá? É uma pedra no meio do nada. Quer ver de cima? Olha aqui, ó. É uma planície e tem essa pedra aqui no meio do nada, que é Ayers Rock, tá? Tanto que se você for ver o restaurante Outback, pode ver que onde está escrito Outback, pode ver que tem o perfil de uma montanha, né? É Ayers Rock, tá? Então, olha aí, no meio do nada, se vê que caiu um pouquinho de chuva, tem até uns arbustinos aqui, né? Dá pra morar aí? Meio difícil, né? Nesse lugar aqui, tem bastante minérios. Então, a atividade típica do deserto, do Outback australiano, é a extração de minérios, tá? Então, não tem agricultura, não tem cidade, não tem indústria, é mineração. Fazem um curaco no deserto pra pegar os minérios que tem lá. E é na região do Outback que tem um animal típico da Austrália, canguru, né? O canguru é super adaptado ao deserto, consegue comer aquelas plantas horrorosas, seca, que parece panha, né? Acontece que canguru virou tipo uma praga, né? Virou uma praga. Por quê? Eles vão procriando, bem adaptados à seca, né? E eles começam a invadir fazenda. Ah, mas tem fazenda no deserto. Sim, tem algumas fazendas onde eles plantam produtos tropicais, que é lugar que, e que? E eles fazem agricultura irrigada com posto artesiano, tá? E esses cangurus invadem as fazendas e comem tudo que o cara plantou. O cara acabou de fazer uma plantação lá, vai ser lá de jabuticaba, não sei, tá? A plantação de laranja. Os bichinhos vão lá e comem tudo, pisoteia tudo, né? Virou uma praga. Então, de vez em quando, quando os cangurus, eles procriam animais, vira temporada de caça ao canguru na Austrália. O governo dá não sei quantos dólares pra cada pessoa que mata um canguru. E eles comem até carne e canguru, tá? Nunca provei, tá? Como é que é um canguru? Dá até dó matar um bichinho tão simpático, né? Olha aqui o canguruzinho na bolsa da mãe cangurua, né? Mas eles procriam demais e viram uma praga. Se bem que praga no mundo é ser humano, né? Não é o canguru, né? Olha aí de novo, a imagem típica, tá? Olhou? Então, o canguru é um animal típico do alt-deck. Lembra lá de cima agora que era a selva? A selva? Lá na selva, olha como que é. Essa região aqui, ó. Olha aí. Então chove bastante a selva. Tudo alagado. É um calor insuportável. Mais de 40 graus o ano inteiro. Tá pertinho da linha do Equador, né? E chove muito. Chove pra caramba. E não dá público. Esse lugar realmente é selvagem. Olha aí. Tudo aqui, ó. Uma selva, tudo alagada. Aqui tem animais bem perigosos, tá? Não sei quantos tipos de cobra, pestoanienta, venenosa. Umas aranhas desse tamanho, assim, venenosas também. Lotado de crocodilo. Crocodilo com mais de 5 metros de comprimento, tá? Pra morar aqui tem que ser resistente, tá? Olha aí a paisagem típica. Tá? Lembra um pouco o Pantanal de Mato Grosso, tá? Então você vê o lugar quente e tudo inundado. Olha aí o australiano que mora nesta região. É o australiano mais rústico, mais caipirão, né? Porque pra aguentar morar aqui tem que ser bem rústico, caminhoneiro mesmo, né? Ó, tudo inundado. E o professor, o que eles fazem nessa região? Agricultura de produtos tropicais, tá? Então onde não tá inundado, né? Aproveita o calor, plantam frutas, plantam cana pra fazer açúcar, né? Eles plantam produtos tropicais. Plantam arroz também, lugar que é inundado. Então agricultura de lugar quente. Então a principal atividade aqui é a agricultura, tá? De coisas tropicais, tá? E o perigo lá, olha aqui, ó. Olha o tamanho do crocodilo. Esse cara dá uma mordida, a metade do teu corpo vai virar coxinha de frango com catupiry pra ele, tá? É perigoso pra caramba, tá? E virou, como na turma do crocodilo, e o povo que agora lá é bem rusticão, virou até um personagem de cinema que os últimos anos que eu tenho falado ninguém conhece. Bom, eu vou falar aqui, será que você já viu esse filme O Crocodilo Dundee? É dos anos 90, tá bom. Há um tempão atrás, né? Mas vira e mexe, ele é reprisado na Globo, tá? Esse é o ator australiano, que mora naquela região mesmo, e é o crocodilo Dundee. Tanto que aqui, ó, o colado dele no chapéu é enfeitado com o dente de crocodilo, tá? Alguém foi lá na Austrália na selva, conheceu esse cara, e resolveu fazer um filme de Hollywood, contando a história de uma americana que vai pra essa região da Austrália, só se ferra, né? E ela sempre é salva por ele, né? E daí tem o contrário, ele se casa com ela, e daí ela leva ele pra Nova York. Daí é um caipirão em Nova York. E daí tem um monte de piada, tudo, né? Até o... Bom, todo mundo inteiro é o 25º ano. 25 anos que eu tô aqui. Então, quando eu falava antes, ele todo mundo conhecia. Agora, de uns tempos pra cá, eu percebo que vocês não conhecem esse filme, né? Tô velho, né? Então, pra você ver, virou... O pessoal que mora lá, virou até um filme de Hollywood, tá? Crocodilo Dundee, tá? E agora, a última parte, a parte filé mignon, a parte boa da Austrália. Lembra? A parte sudeste, onde tudo acontece, né? Eu chamei aqui de o clima temperado da Austrália. A região que dá as maiores cidades, Sydney, Melbourne, e a capital da Austrália aqui é... Canberra. A capital da Austrália não é Sydney, é Canberra, tá? Tá nessa região aqui. Olha que lugar lindo. Verdinho o ano inteiro. Estações do ano bem certas. Olha, o bom aqui é criar animal, né? Fazer agricultura de coisas que tem integrado. Plantar trigo, milho, soja, né? Tem indústria, grandes cidades. Aqui é parte boa. Olha aí que lindão, ó. Mesmo perto da praia, olha que lugar lindo, ó. Cheio de casa, é a região mais habitada, né? 90% dos australianos moram nessa região. Tudo de bom, hein? Olha lá o interior, que bonito, ó. Tá vendo? Lembra-se, bem paisagem da Inglaterra, porque o povo da Austrália é um povo de origem inglesa. Vou contar na próxima aula, tá? Como se formou o país, tá? Olha aí. Bem tradição inglesa, lá no interior da Austrália. Paisagens bonitas, que nem essa aqui, ó. Bem bonita, né? Ó, tem até pinheiros, assim, claro, primeiro, prima temperado. Por isso que os ingleses que foram pra lá ficaram morando aqui, né? Olha que legal. Um país muito civilizado, ó. Pinheirinho bonitinho, uma linda praia, foto no verão, lógico, né? Aqui um banquinho limpinho pra pessoa pegar, ficar olhando. Olha como é bom morar na Austrália. Que sorte ser australiano, né? Olha aí as praias que tem lá, a riqueza. O povo tem muita grana. Olha aí, ó. Bela casa, hein? Se alguém quiser comprar uma pra mim, eu toco, vou lá, com uma boa, tá? Tranquilo. Olha aí, ó. Muito rico. Aí é Sidney, a maior cidade da Austrália, tá? Tá vendo aqui essas construções aqui, ó? É o símbolo da Austrália. Na outra foto você vai ver, tá? Aqui é a ponte de Sidney, porque aqui é entrando na Bahia de Sidney, tá? Que é a maior cidade da Austrália, mas tudo acontece linda de morrer. Olha aí, ó. A condução que eu falei. Aqui é o Teatro Nacional de Sidney, tá? Uma arquitetura super diferente, né? Parece um monte de vela de navio, né? Olha a cidade, olha a riqueza. Tá? Quem mora aí tem sorte. De novo, pra você guardar bem o símbolo da Austrália. É a Ópera de Sidney, tá? O Teatro Nacional de Austrália, tá? Se você quiser representar a Austrália, por exemplo, Brasil, Crito Rebendor, né? Estados Unidos, Estado da Liberdade. Paris, a Correio Eiffel. Itália, Correio de Pisa. Austrália, o Teatro da Ópera de Sidney, tá? E lá perto naquela região também tem montanhas. A Austrália não é muito criativo, né? E deram o nome de Alpes australianos. Nossa, essas montanhas parecem os Alpes da Europa. Vou chamar de Alpes australianos. Você tá vendo aí, então, que criatividade zero, né? Essa foto é no inverno. Então, os australianos têm até lugar que eles podem esquiar no inverno, tá? Na Austrália, um país que a maior parte é deserto, hein? Olha aí a imagem típica da região. Ó, aqui já tá tendo a primavera, então tá derretendo a neve, ó. Já tem aquele monte de montanha até dentro do Brasil, tudo coberto com floresta, né? Essa região aí que é a parte boa da Austrália. Olha aí a estrada maravilhosa, porque é um país rico, né? As estradas perfeitas. Ó, começou a levar. Dá pra você ver aí, ó? Começou a levar. Então, o pessoal tem casa de campo nas montanhas. Eles saem de Sidney, Melbourne, Canberra. Pegam a estrada e vão pras montanhas. Aqui é chegando lá. Onde você tem aquele chalé pra acender uma lareira, tá? Tomar um vinho. Começou a comer fondue, né? É uma coisa maravilhosa. Fondue de chocolate. Bom, né? E nessa região, nessa região é a melhor, né? Tem o outro animal típico da Austrália. O primeiro é o canguru. Qual que é o segundo? Canguru é deserto, né? O outro animal é o... Coala. Olha que ursinho lindo. Couti, couti, couti. Você tá vendo o coala? O animal típico da Austrália, tá? Dessa parte aí que é clima mais agradável, né? Olha que bonitinho. Como que alguém tem coragem de fazer mal pra um bichinho tão bonitinho? Olha que lindo o coala, tá? Morre na região de clima temperado, né? Eles comem folha de eucalipto. Pra quem não sabe, eucalipto também é uma árvore nativa da Austrália. Então, o cocô dele deve ter cheiro assim, refrescante, né? Cheiro de eucalipto. Outro animal que tem nessa região, que só tem na Austrália. Já viu o ornitorrinco? Muito doido, né? É um animal que é mamífero, que bota ovo. Bota ovo. Dá uma olhada. Ele tem bico de pato e é perudo que nem um mamífero. Muito doido, né? E esse animal, o ornitorrinco, que também é bonzinho, ele sabe mergulhar e nadar muito bem, tá? Animal também que só tem na Austrália. Outro animal doido da Austrália, quer ver? Nessa região. A equidna. Equidna. Olha que bicho estranho. É uma espina de tatu com o tamanho do A, com o porco espinho. É desse tamanho assim, tá? É bico, é fauna, animais que só tem na Austrália, tá? Muito doido, né? E o outro animal encontra-se na ilha da Tasmânia, que é o demônio da Tasmânia, que deu origem ao Taz, né? O personagem, né? O Tazão é o demônio da Tasmânia. Ai, professor, ele é tão bonitinho. Parece um ratão bonitinho. Por que chama ele de demônio, tá? Por que chama ele de demônio? Por quê? É bonitinho, né? Gracinha, né? Não mexe com ele não, viu? Não mexe, né? O bicho tem os dentes super afiados. Ele pula em você e ele vai direto na tua cara, tá? O bicho é tão do inferno que ele vai direto no teu olho, tá? E quando os ingleses chegaram lá e viram esse bichinho... Ai, que bichinho bonitinho, né? Ele só existe naquela ilha da Tasmânia, né? Ai, que bonitinho! Quando o inglês foi pegar o bicho, o bicho pulou lá... O bicho pulou lá, tirou um pedaço, tudo, né? É um bicho bem bravo, tá? E deu até problema para os ingleses que foram lá, porque esse bicho invadia de noite a fazenda dos ingleses e matava, assim, estourava em pedaços, assim, tá? As ovelhas, os bezerros, a galinha, tá? Deu muito trabalho, tá? E com esse bicho pulou em você muito rápido, por isso que fez o Tase girando de rapidão, assim, tá? Gente, essa é a natureza da Austrália, tá? Então, lembra, a maior parte... Deixa eu mostrar pra lá, deixa eu ficar mais fácil. Pra eu acabar, quanta foto, hein? Imagina o trabalho que eu tive pra tudo isso. Então, lembrando, ó, deserto, alt-derreque, selva lagada lá pra cima E a parte boa da Austrália, clima temperado, né? Onde tá Sidney, Canberra, que é a capital, aqui Melbourne, a segunda maior cidade, e aqui a ilha da Tasmânia, tá? Tudo bem? Próxima aula eu conto a historinha da Austrália, como é que esse país conseguiu ficar tão rico. Consegui de novo uns 20 minutos, lembra? Vou tentar não falar menos, tá? Vamos ver se eu consegui. Adorei a Austrália, jóia a Austrália. Vamos ver. 23, tá, jóia? Até a próxima, gente. Tchau.